Amor Quero passar noites e noites em ti Te dar carinho como ninguém te deu Juntar-nos num só ser até ao fim E jurar-te ser fiel Quero ser o sonho dos teus sonhos Transformar-me no que realmente desejas Quero estar no sonho em que estás a viver Quero ser o sonho dos teus sonhos Até morrer Quero sentir-te e teus lábios junto aos meus E não resisto Teus pecados são os meus Amor Quero passar noites e noites em ti Te dar carinho como ninguém te deu Juntar-nos num só ser até ao fim E jurar-te ser fiel Quero ser o sonho dos teus sonhos Transformar-me no que realmente desejas Quero estar no sonho em que estás a viver Quero ser o sonho dos teus sonhos Até morrer Quero ser o sonho dos teus sonhos Transformar-me no que realmente desejas Quero estar no sonho em que estás a viver Quero ser o sonho dos teus sonhos Quero ser o sonho dos teus sonhos Transformar-me no que realmente desejas Quero estar no sonho em que estás a viver Quero ser o sonho dos teus sonhos Étais morrer Quero ser o sonho em que estás a viver Quero ser o sonho em que estás a viver Quero ser o sonho em que estás a viver Quero ser o sonho em que estás a viver